Economia é tudo o que diz respeito à produção da nossa existência, da materialidade humana. Muito antes de existir dinheiro, a economia já existia. Muito antes de existir juros, a preocupação com o econômico já existia. Lá no meio da mata amazônica, os Yanomamis, quando pescam, quando caçam, quando fazem vasos, eles estão no domínio do econômico. Domínio do econômico é o domínio da produção da nossa vida. Não dá para falar da nossa vida sob qualquer aspecto, se nós não levamos em conta como ela é produzida. Então, olha que fascinante. O objetivo desse livro é fazer com que as pessoas compreendam como a vida se faz e como isso determina o resto tudo. Não se trata de um determinismo. As pessoas falam que foi o Marx que foi determinista, que disse que economia tudo. Não foi o Marx, foi muito antes dele. Qualquer pessoa que pensou antes dele sabe perfeitamente que antes de haver pensamento, precisa ter alguém que pensa. Alguém que pensa precisa produzir a vida. Portanto, tem que pensar no econômico. O homem é produzido por ele mesmo. Então, essa é a produção da sua existência. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.